Atenção comédia, o bloco do bambu tá passando na sua rua Oh, oh, salve, é o da praia na visão, bacto dois, nós manda de coração Cheguei bem debochado com a cintura ignorante X6 BMW, Kevin nos autofalante Se eu tô no J de XJ ou na pra grande No Guarujá, em Jureirê, surfo nas mais gantes Naquela loira tatuada que é muito linda E na morena, vixe, tá mais top ainda Eu vou na rua e vai de balma pra diferenciar Vem cá, pretinha, tá quietinha, hoje eu vou te pegar Eu sou dos tempos aqui dos pipa da laje Que nas esquinas era um futebol de rua E tu me pegou aqui na melhor fase E pai, pô, bailando, não tinha porra nenhuma Superação foi aprender pisando na rua de lama E aprender que o crime não é brincadeira Pra ter respeito, molequinho, não precisa ter fama Precisa de humildade, a caminhada é verdadeira Hoje eu vou rasgar de trovão Barulhar de R10 Bigode com os milhão Esse é jogador flex Então faz o pix, manda desce a filipeta Tem nobre glock, AR, baby, escopeta Já separa os combão e manda chamas de feta Que o bloco do bambu tá passando igual cometa Então faz o pix, manda desce as filipeta Que o bloco do bambu tá passando igual cometa No Guarujá, em Jureirê, sofro nas mais ganhas Naquela loira tatuada que é muito linda E na morena, bicho, tá mais top ainda Eu vou na ruva de baumei pra diferenciar Vem cá, prestinha, tá quietinha que hoje eu vou te pegar Eu sou do step daqui dos pipa da loja E nas esquinas era um futebol de rua E tu me pegou aqui na melhor fase E pai, pô, bailando, não tinha porra nenhuma Superação foi aprender pisando na rua de lama E aprender que o crime não é brincadeira Pra ter respeito, moleque, não precisa de fama Precisa de humildade, a caminhada é verdadeira Eu vou rasgar de trovão, barulhar de R10 Digode com os milhão, esse é jogador flex Então faz o pix, manda subir as filipeta Tem nobre glock, AR, baby, escopeta Já separa os combão e manda fecha a casa em feta Que o bloco do bambu tá passando igual cometa Já separa os combão e manda fecha a casa em feta Que o bloco do bambu tá passando igual cometa Salve, pra que tudo é da praia na visão E nós manda de coração, tá ligado, moleque doido DJ Glennon Salve, esse é o beat do DJ Glennon Pra que tudo é assim, os inimigos neve Salve Atenção comédia, o bloco do bambu tá passando na sua rua